Estou saindo daqui do Ministério de Minas e Energia, tivemos uma importante reunião com o ministro Alexandre Silveira, o secretário executivo Efraim, e nessa reunião nós avaliamos a situação da Enel de São Paulo. Tem gente que ainda está sem luz, tem gente que ainda está sem energia em São Paulo. E não adianta o prefeito ficar brincando de cobrar taxa para enterrar fiação. O que a gente quer é que as empresas de energia, principalmente a Enel, ela seja punida pela falta de equipe de restabelecimento, pela falta de equipes de manutenção. A Enel cortou 36% do seu pessoal e aumentou seus lucros em 50%. Então nós queremos que ela seja multada, ela seja punida. O ministro também nos colocou outra questão. Vai haver um processo de renovação dos contratos de concessão dessas empresas. E esses contratos vão ser muito mais apertados. Elas vão ter muito mais obrigações para atender o povo, para garantir que tenha qualidade na energia elétrica e que o povo possa pagar uma tarifa mais barata. A nossa luta vai continuar. Nós não vamos aceitar o que está acontecendo. Vamos também falar com a Enel. Amanhã nós vamos ter reunião da Comissão de Minas e Energia. Vamos...